Tudo bem com vocês? Hoje eu vou gravar Rainbow Friends, a parte 1, a parte 1 ó, eu achei que o Rainbow Friends 2 foi aquele, eu pus dois porque eu queria pôr. Então vamo lá! Eu até... É uma vez que eu fui a púr. En é um barba? É um barba, como é? É um barba múlameis! Então vamos lá Shatter 2 É, se o Malmed que lançou, né Demorou mais uma e meia Da manhã Sou o último youtuber a jogar É que E todos youtubers Mas todos, todos já jogaram Todos Peraí, falta o Mr. Beast, né Mr. Beast não jogou Nem o crime, não é Então eu não sou o último Jogar, porque os vídeos dele São de outro O que eu quero ver ! O que eu quero ver? Ele tem um Jogar, porque ele tem um O que eu quero ver? Ele tem um O que eu quero ver? Agora vai ter um Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.